A Escola de Ciências da Universidade do Minho comemorou esta terça-feira 42 anos de existência. Para assinalar a data, o Auditório B1 do Complexo Pedagógico 2 do Campos de Gualtar esteve durante toda a tarde dedicado à escola e contou com a intervenção do Presidente da Escola de Ciências, Margarida Casal, do Reitor da Universidade do Minho, António Cunha. A Escola de Ciências cumpriu durante estes 42 anos muitos desafios e refletir no passado e no presente é a melhor forma de preparar o futuro. Olhamos um bocadinho para o que fizemos, estamos a olhar para o que fazemos e sobretudo com muita seriedade e até com calma ver o futuro, tentar prepararmos para o futuro. Então, a escola de facto está muito consolidada, tem projetos de ensino que estão muito bem estruturados, mas estamos sempre atentos às novas tendências. A nossa preocupação é ir acompanhando as necessidades e as vontades e de que forma o nosso conhecimento vai estando ao dispor daquilo que a sociedade também procura. Essa é uma preocupação permanente. Nada para, o mundo avança a uma velocidade louca e as pessoas de ciências têm tendência a acompanhar muito bem estes desafios. Estão sempre preparadas para a mudança e o problema muitas vezes é estarmos com os instrumentos melhor adequados para a competição que existe. E é aí que nós também queremos consolidar o gabinete de projetos, por um lado, e atrair pessoas de valor para a escola. O reitor da Universidade do Minho, António Cunha, congratula o papel da Escola de Ciências na Academia e reitera ainda a importância da investigação como um fator diferenciador. É pela investigação que nós podemos afirmar um ensino diferente. A Universidade é certamente uma instituição de ensino. O ensino é talvez, e os nossos graduados, é talvez a nossa principal contribuição até para a sociedade e para o desenvolvimento do futuro e do país. Mas só nós teremos um ensino competente, um ensino diferente e um ensino que seja capaz de ser feito com estudantes talentosos que conseguimos atrair, se não for um ensino baseado na investigação. É isso que temos que fazer, é ser diferentes, para isso temos que ser autónomos e temos que apostar na investigação. A comemoração dos 42 anos da Escola de Ciências ficou também marcada pela entrega de prémios escolares. O tributo ao professor Gaspar Soares de Carvalho culminou no momento de convívio ainda com a exposição fotográfica A Ciência na Transformação do Mundo.